Salmo 103 Louvai o Senhor, louvai o Senhor, louvai o nome do Senhor Seja perdido no nome do Senhor, desde agora e para sempre Desde o nascimento do Senhor até o ou para Só seja louvado no nome do Senhor, desde agora e quando me perguntam se está tudo bem Estarmos com o Senhor acima de todas as nações e a sua glória Sobre o nosso Senhor, sempre Quem é como o Senhor, nosso Deus que é a vida na vida, na vida Ou qualquer ser amado para ver por que está no nosso tempo, desde agora e quando me respondo assim Levante-os pequenos do pôr e todo o pôr triouro Com alguém que sempre fica aqui, quando tudo só me ora Fazer a sensibilidade do pôr triouro Com alguém que me faz resistir Com alguém que não vai me deixar Faz com alguém que sempre fica aqui, quando tudo só me ora Ele quer me faz resistir O meu Deus é tudo certo, espere você tudo bom E, bem, bem. Até amanhã Eu tô crio com o mim Eu tô crio com o de outro